Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês, gente, que é um vloguinho do meu dia e eu acabei de acordar, por isso que eu tô com essa cara inchada assim de sono. E eu espero de coração que vocês gostem, gente, do meu vídeo, né? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo no canal, se inscreve, deixa o seu gostei para ajudar a amiga aqui na divulgação. Gente, eu acabei de passar um cafezinho aqui, ó, para eu tomar café. Hoje eu vou tomar café porque eu acordei tarde e com fome, né? Aí, gente, eu vou passar ali um pão na manteiga também que eu tô com muita vontade de comer, porque ontem eu fui comer, era 10 horas da noite e até agora eu tô sem comer nada. Então, gente, eu vou fazer ali um pão na manteiga e vou mostrar para vocês, tá bom? E aí vocês vão me acompanhando durante o dia também, tá bom? Então, bora lá. Então, gente, agora eu vou preparar aqui, né, o meu pão. Eu vou usar esse aqui, ó, da 12 grãos que eu tinha comprado. Eu acho que eu mostrei até para vocês. Eu gosto muito dele, gostei bastante, esse da Panko. Aí eu vou pegar duas fatinhas de pão, vou passar manteiga e vou dourar ele assim na panela, que você já comeu. É tipo pão na chapa, gente, só que não é na chapa, né? É na manteiga, é na manteiga e na panela. Aí eu peguei aqui uma panelinha porque minha frigideira tá suja. Eu costumo fazer isso na frigideira, mas a minha tá suja, então eu vou usar a panela mesmo. E agora eu vou tomar meu café e depois eu falo com vocês, tá bom? Então, gente, agora eu vou colocar vocês aí, ó, já prendi meu cabelo, vou lavar essa loucinha todinha. Olha aqui o tanto de louça que tem, gente. Ó, tem essas panelas aqui para lavar, essas colheres aqui, ó. Aqui na cuba da pia também tem prato, ó, deixa eu mostrar para vocês. Tem bastante prato aqui, ó. Aqui em cima também tem essa panelinha, ó, em cima do balcão, né? E agora eu vou lavar e vocês me acompanham aí. Então, gente, tô colocando aqui o meu avental, né? Que é para me lavar essa louça e eu quero falar um negócio com vocês, gente. A minha viagem é programada para essa semana, né? Aí eu vou viajar no domingo. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aí eu vou viajar, gente, no domingo. E sabe o que eu estava querendo fazer? Eu estou querendo deixar essa casa aqui toda limpinha, faxinar, né? Mas só, gente, que eu tenho que ir faxinando aos poucos. Vou pegar aqui um bom brilho. Eu tenho que ir faxinando aos poucos, porque senão junta muita coisa para me fazer no mesmo dia. Aí, gente, eu vou gravar e mostrar aí no vídeo para vocês, né? A faxinazinha que eu for dando, porque meu esposo vai ficar em casa, mas assim, ele vai almoçar lá na minha sogra. Não que ele não saiba fazer comida, ele sabe se virar bem, mas a minha sogra sempre que eu viajo para o Ceará, que no caso ano passado quando eu fui, ela faz comida para ele, faz que dê para ele, entendeu? Então não precisa me preocupar com isso. Aí ela também fica dando uma olhada aqui na casa, se tem alguma coisa suja, roupa suja, ela vai lavar para mim também, lavar as roupas dele, né? Do meu esposo. E eu só vou deixar a casa toda faxinada, limpar tudo, né? Claro que ele vai bagunçando, mas também não vai ter louça para ele lavar, não vai ter muita coisa, só vai ter uns copozinhos, prato. E aí, gente, a minha sogra vai ficar olhando a casa para mim. Ela vai olhar a casa para mim, lavar as roupas dele, fazer almoço, janta. E ele come lá, porque ele fica muito tempo também na casa da mãe dele, porque ele gosta de ficar lá. Então eu não vou precisar nem me preocupar, gente, com isso. E é só isso. Aí eu vou deixar só a casa já adiantada, não vai ter nem muita dor de cabeça, não, sabe? Porque só ele, só, ele não suja muito, não. Agora duas pessoas sempre suja mais, né, gente? Aí eu vou ver se eu adianto isso essa semana para mim já ir livre e não ficar pensando na casa, né? Da outra vez aconteceu isso também, minha sogra fez a mesma coisa, fez comida para ele, lavou as roupas dele, deu uma olhada aqui na casa para mim, porque ele vai trabalhar, né, gente? A casa fica sozinha, mas só que a casa daqui é bem segura. Ela não tem nem janela sem grade, não tem nada disso. Então não preciso me preocupar. Mas mesmo assim ela vai dar uma olhadinha para mim. E aí é isso. Meu esposo não vai ficar totalmente sozinho, né, que ele fica muito na minha sogra, porque lá tem computador e ele joga com meu cunhado. Mas aqui em casa não tem computador, mas em breve o meu computador vai chegar e aí ele vai passar mais tempo em casa, né, gente? E eu tô muito ansiosa, gente, para viajar, né, para rever minha família, minha mãe também. Essa semana eu fiz uma chamada de vídeo, gente, com ela. Ela tá tão animada, tadinha, me esperando, né, esperando eu chegar. E eu também tô muito animada, muito animada para gravar, gente. Tomara que dê para me gravar, porque eu sou uma pessoa que é assim. Eu só falando com vocês na câmera, eu não sou tímida não, mas pessoalmente gravando outras pessoas assim, tipo minha sogra, meu esposo, aí eu já ficaria mais sem graça. Isso eu teria que praticar por bastante tempo. E eu queria saber de vocês se vocês gostam de vlog da viagem, que eu também não sei se eu vou ter coragem de gravar, né, gente, no meio dos caminhos, porque vocês sabem que eu vou de ônibus. Então, eu queria fazer um vlog assim da viagem. Aí, vocês gostam de vlog assim? Eu gosto de assistir, mas eu não sei se vocês gostam. Comentem aí, gente, se vocês acham bom ver vlog, né, vlog da viagem, das paradas, as coisas que eu vou comer, né, aí eu posso mostrar para vocês. E é isso, gente, eu vou continuar aqui lavando a louça, porque senão eu não acabo hoje, né. Agora que eu acabei de lavar os copos, agora eu vou enxáguar, tá bom? Tchau. Música Música Então, gente, a minha louça já tá limpa. Que felicidade, né? Olha, aí vem a pia tudo limpinha, olha. Isso é a maior satisfação que tem, gente. Ali, ó, estão as louças que eu lavei, né? Tudo escorrendo. E aqui também, gente, ó. Botei em cima do fogão pra escorrer algumas louças, ó. Porque tá ventando bastante, gente. E o ventinho rapidinho seca. A única coisa que eu sequei mesmo foi a pia, né? Que eu não gosto de deixar a pia molhada, sabe? Com água. Mas o restinho, ó, vai secando naturalmente mesmo. E daqui a pouco, daqui a uma meia horinha já tá seco. E aí eu guardo aqui no armário. Não tá tendo mosca, gente, esses dias. Graças a Deus. Porque esfriou um pouco. As moscas sumiram, né? Aí quando começa o calor de novo lá, vem a mosca de novo. Mas até agora, as moscas deram uma calma, sabe? Pararam de aparecer. E é isso, gente. Daqui a pouquinho eu gravo mais pra vocês. Então, gente, agora eu vim pra cá pro quarto, né? Que eu vou arrumar aqui a minha cama, ó. Que tá uma baguncinha. Agora, né, gente, a cama virada pra cá ficou melhor pra gravar, né? Pra gravar arrumando. Aí, agora eu só vou arrumar a cama mesmo. Vou, acho que vou passar uma vassourinha no quarto e na sala. E tirar as baguncinhas mesmo. Hoje eu não vou nem passar pano na casa. Nem, nem nada não. Só vou lavar a louça. Mais tarde eu vou limpar o fogão. Vou preparar o meu almoço primeiro. Aí depois, gente, é que eu vou limpar o fogão. Eu também tenho que lavar banheiro. Mas eu acho que eu vou lavar o banheiro só amanhã. Não vou lavar hoje não. Porque senão fica muita coisa, né? Pra pessoa fazer. Aí mais tarde eu também tenho que sair. Vou só tomar meu café. Porque esse copinho, gente, ele é térmico. Mas ele esfria o café. Então, gente, agora só falta tirar essas coisinhas daqui de cima, ó. Mas eu já organizei a poltrona. Já arrumei a cama também, ó. Dobrei os lençol, né? Tá tudo bonitinho já. E passei também a vassourinha no chão, ó. Tá tudo limpinho. E coloquei o lixinho aqui no canto. Que daqui a pouco, gente, eu vou varrer a sala. Então, gente, agora eu vim pra cá, né? Pra sala. Ó, a sala não tá bagunçada não. Aqui também, ó. A mesa não tá. Só, gente, que agora eu vou preparar meu almoço, né? Preparar uma coisa pra me comer, que eu já tô com fome. E vou tirar aquelas coisas que estão em cima do fogão pra guardar no armário. E vou fazer meu almoço. Vou fazer uma coisa bem simples. Vou só pegar aqui na geladeira um resto de arroz que tem. Vou fazer uma sardinha deliciosa. E vocês vão ver aí também, tá bom? Então, gente, eu tenho aqui, ó, um arrozinho bem temperadinho que eu fiz ontem, ó. Parece até que tá fresco. Eu botei pra esquentar aqui nessa frigideirinha, ó. Esse arroz, gente, tem um queijinho branco que eu botei. Tem cenourinha, ó, picada. Tem coentro. Coentro seco, né? Aí ficou muito bom. Muito gostosinho. Aí, gente, aqui é a minha sardinha que eu falei pra vocês que eu vou fazer uma sardinha de molho de tomate pra mim. Aí eu vou comer uma inteira. Aí eu cortei, piquei alho e cebola. Daqui a pouquinho eu vou esquentar ela, né, refogar, fritar, deixar fritar a cebola. Aí aqui eu tenho alho picado, porque aqui também eu tenho feijão cozido, ó. Eu vou refogar o feijão que ele tá sem refogar. Do jeito que eu cozinhei ele ontem, gente, eu guardei ele na geladeira. Então agora eu vou refogar ele, refogar nesse alho aqui que já tá picado. Eu adiantei, né? E vou fazer pra mim, gente, uma saladinha com essa cenoura e essa beterraba. Porque eu não gosto de comer puro, não. Gosto sempre de comer com alguma saladinha. Então, agora eu vou só ligar aqui o fogo, né, o fogo do alho e começar a refogar o feijão. Então, agora eu vou fazer pra mim. Tchau, tchau. Então, gente, ó, o feijãozinho já tá pronto, né, temperado com alho, ó. Bem gostoso, eu deixei ele cozinhar um pouco, mas não deu tempo o caldo engrossar. O arroz, a salada tá aqui, né, eu vou colocar minha comida nesse prato mesmo pra não sujar outro. E aqui ficou a sardinha, gente. Eu improvisei algo bem rápido e gostoso ao mesmo tempo, né. Deixei o óleo, o óleo da, o molho da sardinha secar, né. Ficou muito gostoso. Então, é isso, gente. Agora eu vou colocar. Então, gente, agora eu vou jantar, né. Olha aqui o meu prato, como ficou bonito. A saladinha, né, a sardinha, feijão. Aqui também tem arroz, ó. Ficou gostoso. Coloquei o molho da sardinha por cima, assim. Ficou muito bom. E é isso, gente. Finalizando o vlogzinho de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Desejo a vocês uma semana abençoada e um super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.